Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Hoje é dia de despedida do Kaique para a Juliette, sim, infelizmente o Kaique está voltando para Brasília e ele se despediu da Ju, e vamos conferir tudinho neste vídeo, então deixe um like nele, por favor meus amigos queridos, deixem um like e um comentário também, eu respondo a todos com muito carinho. E bem-vindos a mais um vídeo sobre a rainha dos cactos aqui no canal Beltrão Box. Bom dia, bom dia, vamos começar a semana, eu acho que meu cabelo dessa vez encaixou, viu? Porque ontem eu só sequei aqui a frente e deixei de secar todo natural, não modelei e ele já encaixou, tá vendo? É maravilhosa, perfeita. Obrigada, ó, agora sim, ou não sei se foi o shampoo, eu lavei com aquele meu pravorito, o da Pantene, o azulzinho, eu me dou muito com ele. Coloquei nem finalizador, minha gente. Eu tô achando lindo. Esse aqui, ó, dobrado, não tava ficando, eu tinha que fazer com a escova. Bom dia, bom dia, bom dia, uma café. Ei, vocês são fãs, viu? Meu amigo, uma hora dessa, tô assistindo documentário, olha. Com o escurrinhão, posso dizer o mesmo. Olha, acordou. Seis, porque teve greve. Hoje eu gravo o vídeo da casa nova pra vocês, por quê? Porque eu vou começar a mexer nela, então vocês têm que entender como ela era e como ela vai ficar. Então hoje eu vou gravar, depois eu vou editar o vídeo e vou postar pra vocês. O que eu tô pensando em fazer... Fala, mulher, fala. Eu tô pensando em fazer um Instagram só de casa, só de coisa de casa, pra postar mais coisas lá e aqui eu posto só algumas coisas. O que vocês acham? Eu sou bloqueira! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto